Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias. Hoje é dia da anunciação do Senhor. Queremos louvar e bem dizer a Deus o nosso Pai, o Pai das Misericórdias, porque também escolheu Maria para ser a Mãe do Senhor, a Mãe do Salvador. Neste dia especial, nesta pausa, pequena pausa que a gente dá por ocasião da quaresma, a gente festeja hoje esta solenidade. Como a solenidade de São José, nós também comemoramos esta solenidade da anunciação do Senhor. Queremos dar graças mesmo pelo Pai das Misericórdias, porque Ele nos deu Maria. E porque ela foi a Mãe do Senhor, do Salvador, ela também é a nossa Mãe. E nós temos muito a aprender com a nossa Mãezinha. Você com certeza deve ter aprendido alguma coisa com a sua Mãe, né? Você que tem uma Mãezinha aí, alguém que cuidou de você. Então nós podemos também e devemos aprender com a nossa Mãezinha do Céu, com a Nossa Senhora. Alguns passos que nós devemos dar. Do livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Depois vale a pena, não é? Claro, você pegar este trecho todo do Evangelho, de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Eu só li o 38 para você. Mas vale a pena você com certeza ler todo este trecho, essa perícope, como a teologia nos ensina ao ler a Sagrada Escritura. Esse trecho que vale a pena, com certeza. Maria que deixou os seus planos para viver os planos de Deus, os planos do Pai. Com certeza você tem planos ou teve planos? Se você teve, eu quero te convidar a resgatar os planos, os seus projetos, os seus sonhos. É bom que nós sonhemos, é bom que nós projetemos algo. É bom que a gente faça aí um itinerário para a nossa caminhada. Seja a nossa vida aqui, ah, eu quero construir uma casa, ah, eu quero ter um carro, ah, eu quero ter este bem, aquele bem, ah, eu quero estudar isso, quero estudar aquilo. É bom que nós tenhamos projetos e sonhos, metas a serem alcançadas. E vamos colocar essas metas na vontade de Deus. Maria como uma jovenzinha, judia, como uma jovem que confiava em Deus, dela deveria ter ali os seus planos. E tinha mesmo, não é? Nós escutamos na palavra, ao ler a palavra, que ela estava prometida em casamento a José. Então esse era o plano. Com José, eu vou me casar, vou ter minha casinha, vou ter meus filhos, isso e aquilo. Maria tinha ali os seus projetos, os seus sonhos. Mas ela submeteu os seus projetos, os seus sonhos, à vontade do Pai, à vontade de Deus. Vamos ter os nossos projetos, vamos ter os nossos sonhos, mas vamos entregar também nas mãos de Deus. O anjo ali anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E algumas palavras que nós encontramos neste trecho, o anjo que disse, alegra-te, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Olha só como Maria era uma mulher de Deus, como era uma mulher fiel a Deus. Alegra-te, alegra-te, fique alegre, fique feliz, porque o Senhor está contigo. Já pensou? Algumas pessoas falam isso para o Padre, falam isso para os missionários. Oh, reza aqui por mim, porque você é um homem de Deus. Você está mais perto de Deus do que eu. Eu já escutei isso. E eu olho para a minha miséria, os meus irmãos missionários também olham. Mas a gente está muito pecador ainda, nós somos muito falhos. Mas de fato, a nossa consagração nos aproxima mais de Deus. Porque somos batizados, Deus habita realmente em mim, Deus habita em você. Por causa da consagração no sacerdócio, eu me torno mais de Deus. Por causa da consagração, num carisma, eu me torno mais de Deus. Mas o batismo, meus irmãos, já nos torna filhos de Deus. Agora imagina, Nossa Senhora, a Virgem Maria, jovenzinha, mas temente a Deus, escutar isso do anjo, o Senhor está contigo. Alegra-te. Que grande privilégio, que grande graça, mas que grande responsabilidade também, daquela jovenzinha, e ela escutou ali o anjo. O anjo disse que ela seria a mãe do Senhor, a mãe do Salvador. Ela, naquele diálogo, quis saber então como se daria aquilo. E o anjo disse que era obra do Espírito Santo, seria obra do Espírito Santo. E assim aconteceu, meus irmãos. E ao final, ela só pôde dizer, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E ela deixou realmente que os planos de Deus, que os planos do Pai, se cumprissem na vida dela. Diante dos planos que nós temos, que nós trazemos, nós apresentamos ao Senhor. Apresente os seus planos ao Senhor, os seus sonhos, o seu desejo de constituir família, o seu desejo de ter o seu cantinho, o seu desejo também de evangelizar. Apresente a Deus. Nossa Senhora recebeu a visita do anjo, que você também receba a visita do anjo. Que você receba a visita de Deus também. E onde você está, dê a sua resposta, sendo um servo de Deus, sendo uma serva de Deus. Aí onde você está, deixe que Deus possa habitar em você, que você possa dar Deus, dar o Filho de Deus para as pessoas que estão aí com você. É essa missão nobre, linda e responsabilizante que Maria teve, mas que cada cristão tem também. Eu também sou cheio da graça de Deus. Você também é cheia, é cheio da graça de Deus. Deus habita aí em você. Deus habita em nós. Agora, Ele habita em nós e precisamos responder a esse habitar de Deus em mim e em você. Como nós respondemos? Vamos responder como Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Que os Teus sonhos, Senhor, que os Teus projetos, que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Nesse dia da anunciação do Senhor, nessa grande festa, vamos pedir a graça a essa filha amada do Pai das Misericórdias, que nós a emitemos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço que o Senhor abençoe você, abençoe a água, abençoe os projetos, os sonhos que você traz no seu coração. Mas não tenha medo de também viver e de deixar os seus planos para viver os planos de Deus. Abençoe no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Abençoe no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho.